A Loca e a Sica Filhos teus, não foge a luta jamais Se liga, se liga, se liga Vamos nesta boa vista Vai meu samba Na estrada da paz, a boa vista Vai viajar, sou hoje o herói E vou te levar A minha águia vai passar na estrada Na estrada da paz, a boa vista Vai viajar, sou hoje o herói E vou te levar A minha águia vai passar Sinal aberto, a festa vai começar É dia de cantar e recordar Na trajetória desta avenida 90 anos de histórias pra contar Vem, seguro pelo asfalto, pois vou te guiar Vem, que hoje sou teus olhos nessa noite Parol que brilha na escuridão A mão, se algo mal te acontecer A minha inspiração é seu viver Bustileiro vem chegando Bustileiro vem chegando De carona pra sambar E aí, bombeiro na fronteira Tá querendo atravessar, que que tem Na rodovia, a vida é dura É coração, é coração, é coração, amor Nossa Senhora, ilumine o meu caminho Com sua amizade, eu vou seguindo aos seus pés Vou te seguir Rogai por teu soltado perifino De lágrimas e orações fiéis Fiel, amigo do homem Leal, nesse mundo cão Guardado de alegria e esperança A consciência é a nossa direção Doe a porta e o juízo Pra seus E pego minha vida e suas mãos Na estrada Na estrada da paz A boa vista Vai viajar Sou anjo-herói E vou te levar A minha águia vai passar Na estrada Na estrada da paz A boa vista Vai viajar Sou anjo-herói E vou te levar A minha águia vai passar Sinal aberto A festa vai começar É dia de cantar e recordar Na trajetória Dessa avenida Só tenta anos de histórias pra contar Vem, seguro pelo asfalto Pois vou te guiar Vem, que hoje sou teus olhos Dessa noite de ar Parol que brilha na escuridão A mão se algum mal te acontecer A minha inspiração Você me vê Mochileiro vem chegando De carona pra sambar Com o radeiro na fronteira Tá querendo atravessar O que que tem? Na rodovia A vida é dura Sim, senhor Aperte o cinto Coração Amor Mochileiro vem chegando De carona pra sambar Com o radeiro na fronteira Tá querendo atravessar O que que tem? Na rodovia A vida é dura Sim, senhor Aperte o cinto Coração Amor Nossa senhora Ilumine o meu caminho Com sua verdade É você vindo aos seus pés Rogai por teu soltar Pelocrino De lágrimas E orações fiéis Fiel Amigo do homem Real Nesse mundo Dado de alegria E esperança A consciência É a nossa direção Doe a boca É o juí Deus Entrego a minha vida Em suas mãos Na estrada da paz A boa vista Vai viajar Sou anjo herói E vou te levar A minha águia vai passar Na estrada Na estrada da paz Na tua vista Vai viajar Sou anjo herói E vou te levar A minha águia vai passar Sou anjo herói E vou te levar A minha águia vai passar Sinal verde Para o grano recreativo Escola de Samba Independente de Boa Vista A minha águia vai passar 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 A minha águia vai passar